Música Senhoras e senhores, Minecraft só que hoje a gente vai fazer os Minecraft mais fáceis que existe no mundo Sim, literalmente, Minecraft assim que se fala Meu Deus, como isso é possível? Deixa o like no vídeo que é muito importante E se inscreve no canal, tá saindo 3 vídeos por dia 11 da manhã, 1h30 e 4h Não perca nada aqui Então chega de enrolação, vou começar a mostrar pra vocês como que é Não vou nem precisar de criativo pra conseguir itens assim, surreais que vocês, mano Não fazem a mínima ideia que existe no Minecraft É sério, vocês não estão entendendo, cara Bom, vamos aqui, vamos Dá muito, muito, muito like Hoje tem mais 2 vídeos, 1h30 e 4h Não perca os vídeos aqui do canal Porque, mano, é só vídeo top É só vídeo incrível Então vamos aqui, vamos Vamos pegar aqui as paradas aqui rapidão E vendo o que vai dar isso aqui, mano Que eu preciso de bastante madeira, galera Eu vou explicar o porquê pra vocês Ó, vamos supor, mano Você que é um cara aí que curte crafting fácil, tá? Só uma vez que eu vou mostrar, hein É só uma vez que eu vou mostrar Ai, não pode ser essa madeira Ai, meu Deus Já deu feio aqui, galera Não pode ser essa madeira Tem que ser a madeira mais clarinha Aquela ali, ó Cheguei! Bora, essa aqui dá Essa madeira aqui dá Vamos te falar Desculpa o Erra aí, tá, galera? Que eu achei que dava pra fazer com todas as madeiras do Minecraft Mas não dá É, não dá pra fazer com todas Ok, vai Vamos pegar um pouquinho de madeira aqui de novo Tem que pegar um pouquinho mais Que desculpa aí, mano Que eu tô quebrando as madeiras aqui do jogo Bom, a gente vem aqui Fechou E transforma ela assim E bora que bora, mano Prontinho Prontinho Ué Calma Por que que você não foi? Tá, tem que ver que eu vou fazer aquele Bom, tô fazendo aqui Itens netherite com madeira Tá ligado? É, o peitoral tá bugando Porque, tipo assim, ó Eu consigo fazer a bota Tá ligado? O peitoral não tô conseguindo fazer Deixa eu pegar outra madeira e tal dessa aqui Deixa eu levar esse crush Ah, não precisa levar a crush Deixa eu ir pra cá Mano, não vou lá, galera Esses aqui são os crushes mais fáceis Que existem no Minecraft Sim, cara Tô craftando netherite com madeira Mano, é que vocês não tão nem ligados do tipo Do que que tá por vir Aqui nessa parada aqui, mano Tá ligado? É coisa surreal mesmo Bom, deixa eu vir pra cá E pegar essas paradas aqui Bora, 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 bora Vamos pegar mais madeira Caramba, não sei porquê Eu não tô conseguindo craftar o peitoral Tô ficando um pouquinho chateadito Deixa eu vir aqui Bora Aqui, 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 aqui É, não tá indo, ó Ó Ó, bugou Acho que o cara esqueceu de pôr peitoral Ó, porque tem aqui o scratch, ó De netherite e tal De bota E o peitoral não tá aqui Acho que o cara Ele esqueceu Tá Pelo menos, então Vamos fazer aqui uma espada Né, de netherite Acho que a picareta Não tem como fazer, eu acho Tem só de madeira mesmo Tá, fechou Vou fazer aqui a espada Ninguém mais faz do mundo, né, cara É o jeito que ninguém imagina Como que faz Deixa eu vir pra cá Beleza Vou vir aqui Aqui Agora a gente vem pra cá Faz stick Fazer uma picareta boa Que eu vou mostrar pra vocês também Outra forma legal Aí, outro crash legal Mano, realmente bugou O peitoral, tá ligado O peitoral tava bugadaço E... Que que é isso, né, mano Tipo, que bagulho Desgreento, né, mano Tive pra cá Beleza, então Vou vir aqui, ó Sobe aqui, sobe aqui Vem aqui A gente vai fazer também Que um escudo E tem o melhor Tem a parte mais top do vídeo Tá, uma das, né Vamos pegar terra Terra pra caramba aqui Tá, sem dó Sem nada Vamos pegar terra Beleza Agora a gente vem aqui, ó Calma Aqui, aqui O que a gente vai fazer? Aqui, 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 aqui Ué Não funcionou O cara usou dirt Por que que não tá funcionando isso aqui, cara? Literalmente Ah, mano Será que é tipo outra terra? Aquela Corsair Dirt? Deixa eu ver Deixa eu ver Não, não é Eu nem sei como que pega aquela terra, mano Ah, velho Que ódio, mano Tipo Deixa eu vir aqui, ó Dirt Vamos pegar essa aqui Mas eu acho que provavelmente não é ela, mano Mas, galera Só pra testar, tá, mano? Deixa eu ver aqui Survival Ah Calma Aqui, aqui, aqui Não é Ah, mano No vídeo do cara Ele conseguiu cartar uma capirota Que esses caras fazem esses data packs E eles esquecem de atualizar pra nós Ah Que ódio Tá Vamos testar aqui outro crash, galera Vamos ver o que que vai dar aqui, ó Deixa eu vir pra cá Deixa eu tampar essas paradas aqui Calma aí Já tô full netherite praticamente Se eu tivesse bugado a parada ali Eu estaria full netherite A gente vem aqui, ó Boa, 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 boa Ah Aí vem aqui O que que eu vou fazer? Aqui, 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 aqui E aqui Não vai também, ó Olha que bug, mano Olha que loucura, cara O que que isso ia craftar, galera? Ia craftar nada mais, nada menos do que Aquele olho do fim, mano Tá ligado? Que que desgreta, velho Vamos tentar fazer o inverso Sei lá, fazer assim, assim, assim Eita Ah Tem como fazer comida Não vai Ah, mano Não vai, velho Por que que tem os que vai E os que não, velho Ó, é assim, mano Faz assim Bota aqui uma dirt Uma dirtzinha, ó Aí faria aqui O olho do fim, galera Que droga, mano A gente aprendeu um corte Nada a ver aí Acho que alguns Deve ter caído no clickbait Pode ser isso também Não sei, né Alguns devem ter caído No clickbait, Sons Não sei Eu sei que tem como A gente craftar comida, mano Olha que interessante, cara Ó, falaram que assim Também fazia pote XP Também não faz Meu Deus do céu Deixa eu ver aqui Mano Que cara Filha da mãe, velho Tipo Eu acho que ele postou o negócio E não deve ter atualizado, mano Não é possível, velho Deixa eu ver aqui Aqui Mas, pô Pelo amor de Deus Só esses crafting Que eu fiz aqui Nesse vídeo aqui Que são impossíveis No Minecraft, tá ligado? Então Pelo amor de Deus Você tá ótimo demais Deixa eu ver aqui Então O que que eu vou fazer, mano? Ó Literalmente Acho que isso aqui Também não vai dar certo Será que pode ser a versão Que eu tô jogando, galera? Às vezes pode ser a versão Que tá dando conflito, mano É, às vezes pode ser a versão Não faz sentido Cara Eu vou trocar de versão Do Minecraft Eu tô no 1.16.4 Eu vou no 1.16 E eu já venho Ok Estou aqui agora No Minecraft Criativo mesmo Pra testar isso aqui Que agora eu fiquei um pouco pistola Com esse negócio aqui, cara Se não funcionar Eu vou reclamar Bom, vamos que Eu tô na versão 1.16 Na verdade Eu fui meio burro, eu acho Porque, tipo assim Eu abri o bagulho Na versão 1.16.4 Mas vamos ver Vamos lá, galera Vamos ver Realmente O cara me trollou Algumas das coisas Que não tá funcionando mesmo, cara Tipo Realmente Não tá mesmo Pegando algumas paradinhas, cara Algumas paradinhas aqui, ó Não tá pegando Tipo É... Ó Não vai Não vai Tipo Não pega mesmo Eu vou até testar aqui, ó Falou que com carvão Não dá Porque, tipo Já apareceria Tá ligado? Mano Literalmente, tipo assim Funciona, né? Aquele scratch que eu mostrei pra vocês E tudo mais Só que tem um pouco de bug Acho que Deve ser a primeira datapack Da pessoa que fez Não sei Né? Deve ter alguns bugzinhos Mas, mano Fora isso Tipo Dá pra você craftar alguns itens Muito insanos Aqui no Minecraft Tipo Sem nada Tipo De sofrer Tá ligado? Olha isso aqui, mano Consegui fazer escudo Aí você consegue Vem aqui também Fazer isso aqui Fazer isso aqui Tipo Você consegue fazer as paradas Muito de boa Você consegue Crastar comida Então É um scratch muito fácil mesmo Bem top E, cara Eu vou finalizar esse vídeo Por aqui Realmente, né? Deve ter alguns bugzinhos Nessa datapack aí Mas Eu acho que Que dá pra Dá pra melhorar, né? Acho que Vamos ver Vamos ver a próxima versão aí Tudo mais Galera Se inscreve no canal Três vezes por dia Hoje tem mais dois vídeos 1,5 e 4 horas Tamo junto Valeu Falou Deu mais E bye Bye Fui Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom Se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor Deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Eu tenho o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico, né? Muito obrigado Todo mundo que assistiu Minhas redes sociais Aqui embaixo Deixa o like Como eu disse E Tchau